Preconceito racial, tortura, diversidade sexual. Temas presentes na quarta edição da mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. A maior desde sua criação em 2006 e que agora chega a 16 capitais brasileiras. Ao todo, são 39 filmes de 10 países sul-americanos que resgatam o direito dos povos à memória e à verdade. O cinema não só brinda uma perspectiva racional, mas também uma perspectiva humana. Que permite uma reflexão mais integral do que aconteceu na América Latina e que está acontecendo em matéria de direitos humanos e quais são os nossos desafios como latino-americanos. O filme escolhido para abrir a mostra em Brasília foi O Cavaleiro Negro. A produção retrata a história do embaixador sueco, Horald Edelstan, e sua luta em favor dos direitos humanos no Chile durante a ditadura militar. O embaixador livrou da prisão e da morte mais de 1.300 pessoas, incluindo brasileiros. A escolha foi uma forma de homenagear os diplomatas brasileiros em Honduras. A ideia de que diplomacia não é só coquetéis, solenidades chatas, muitas vezes é a oportunidade de salvar vidas humanas. E nesse momento eu fiz questão de homenagear a missão brasileira em Tegucigalpa, Honduras, que tem vivido semanas com problemas de alimentação, problemas de saneamento, carros de som altíssimo a noite inteira para que ninguém possa dormir. E a missão brasileira está realizando isso heroicamente para salvar vidas humanas, para proteger e defender a paz, para que Honduras, a América toda, nunca mais aceite o retorno de golpes militares. A mostra é gratuita e os filmes foram adaptados para pessoas com deficiência auditiva. As salas de exibição também estão aptas para cadeirantes e há mais de uma sessão por cidade com audiodescrição, recurso destinado a pessoas com deficiência visual. Em Brasília, o evento vai até o dia 1º de novembro. As próximas capitais a receber a mostra são Recife, Curitiba, Goiânia e Salvador.